Olá pessoal, bem-vindos de volta aqui na Herpígia. Hoje estamos aqui com uma batedeira da Filco, uma que tem muitos modelos diferentes, a Filco Paris. Vou mostrar os principais detalhes dela para vocês e também mostrar alguns testes práticos. Vamos lá? Ah, antes de começar esse vídeo, se inscreva no canal, liga aquele sininho para vocês saberem quando tem vídeo novo e também se inscreva nas redes sociais para saber tudo o que a gente está fazendo por aqui. A Filco Paris pode ser encontrada em várias configurações e também em várias cores diferentes. Não só esse branco ou preto, tem outras cores aqui que estão disponíveis atualmente no mercado. Este modelo é o mais simples de todos, que vem só com duas tigelas diferentes, uma de 3,1 litros e essa até a boca com 4,7 litros. Outras versões, uma delas tem a tigela granil inox, eles chamam de Filco Paris inox, a outra é a Filco Cristal, Filco Paris Cristal, que daí a tigela é plástica, mas ela é transparente, a tigela é grande. E o último modelo, que é a mais completa, é o Filco Paris Max, e aí vem com mais batedores, vem com uma espátula para você prender dentro do conjunto, vem com peneira, tampa anti-respingo, e os batedores são para bater pão, para bater algumas coisas um pouco mais pesadas. O produto tem 4 velocidades, ou pelo menos diz que tem 4 velocidades, o seletor fica aqui em cima, como as típicas batedeiras simples, mas quando a gente fez o teste aí, medindo a diferença de velocidades, ele praticamente tem só 2 velocidades. A gente considerou 3, porque uma delas tem uma porcentagenzinha de diferença considerável. Mas mesmo assim, olhando o gráfico, vocês veem que claramente tem 2 espaços aí. Os batedores delas são bem grandes, se soltar aqui é simples, os batedores são maiores do que normal, e são bons aí para você trabalhar com ela solta, modo portátil. Você vê aqui, ela tem uma peça extra, que segura o conjunto, e quando você bota os batedores, não tem quase nada aqui para atrapalhar, quando você está lidando com a tigela. Agora, quando a gente fala de encaixar esse gancho que tem aqui, ele tem que entrar aqui, e aí travar aqui atrás. Uma coisa muito agradável, esse levantador aqui, ou essa articulação, você aperta parecendo uma batedeira planetária, baixa e levanta, mas se eu só baixar, o botão não trava, tem que sempre dar uma jogadinha para ele travar. A alça é boa para carregar, só esse cabo aqui atrás, ele deveria ter um alívio, só da gente manipular um pouco aqui, eu estou começando a esmagar esse fio, e com o tempo pode ser que eu quebre, o que não é nada legal. Os batedores levantam muito pouco, então ele chega até mais para cima, mas quando ele se assenta, ele fica praticamente dentro da batedeira. Para aqueles que gostam de manipular, tirar a tigela para fora e colocar, normalmente vai ser chato, porque você tem que dobrar, senão tem que sempre tirar os batedores. Nos testes que a gente fez, batendo claras em neve, no sistema fixo, ela saiu bem mal, os batedores poderiam ser um pouco mais próximos do fundo, e eles ficam no centro da batedeira. O movimento não está ocorrendo da forma como seria, para conseguir fazer suspiros de uma forma eficiente. E é a mesma coisa com o bolo, ela atinge velocidades altas, e parece que está movimentando bem, mas quando a gente passa a espátula, enquanto ela está funcionando, dá para ver claramente, que não está trazendo os elementos dos cantos, para dentro. No geral, essa versão básica é muito melhor portátil do que fixa, agora a versão Max, que vem com uma espatulazinha e encaixa aqui, pode ser um pouco melhor para lidar com ela montada, por trazer de volta os elementos, de volta para os batedores. Agora, todas as Philco Paris, em termos de motor, são iguais. Nesse caso, é bom que a velocidade lenta delas é legal. Com isso, ela não levanta muita farinha, e como ela tem muitos respiros ao redor, se tivesse uma velocidade mínima muito rápida, iria acabar trazendo farinha para dentro do motor, o que não é nada agradável para a vida útil do produto. Só algo que a Philco deveria ter melhorado, é até trabalhando com ela portátil, vou mostrar aqui, ela fixa para vocês verem o movimento dos batedores. Eles ficam levemente desbalanceados, então quando você segura, ela vibra mais do que o normal. E isso afeta também quando você está batendo fixa. Ela acaba andando, ela só tem dois pezinhos aqui embaixo, e com isso, dependendo do que você está fazendo, ela anda. Quando você está rotacionando, quando você está batendo, ela também é necessário que você bote a mão no corpo do produto, para você não ficar arrastando ela, senão ela fica deslizando facilmente. Pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham curtido. Solicitem produtos no site da Arpija, como dito no vídeo anterior. Acompanhem a gente, e se inscrevam para muito mais vídeos interessantes como esse. Um abraço.